a o moçada tranquilidade né pode mais graças a deus eu só rapidinho aqui é isso aqui foi uma moitinha que a gente deixou para trás por causa desse toco que tinha como cortar para fazer muda dá uma olhada tá com cinco metros mais ou menos é uma muda muito boa olha a qualidade dessa cama muito boa mesmo caiu temos ali que deitou o café azul tem essa característica toda a caninha que deitou ela deitou ela já começa a brotar ó ó que é broto ó broto aqui embaixo essa que deitou aqui começando a sair broto já todas elas vem brotando olha aqui ó outro broto vindo então isso aqui entre aspas é bom para nós quem vai plantar é precisar da muda né não pode esperar muito não o broto fica muito grande daí na hora de manusear quebra vira uma bagunça mas a princípio ó isso aqui já deu broto grande ó isso aqui acho que possivelmente na hora de plantar olha aqui o tamanho desse broto possivelmente na hora de plantar ele quebra alguma coisa assim então eu prefiro que a plantar um pezinho assim ela brota aí moçada existe diversas técnicas né formas de se plantar esse tal desse capiaçu eu aqui eu uso essa aqui que é o que eu tô fazendo agora eu corto a cana inteira olha aqui lá de cima e aqui embaixo tem uns dois metros e meia sacando que o monte outro montinho comecei a cortar agora eu uso assim eu corto ela jogo no suco depois venho micotando com facão a cada dois três nozinhos aqui você dá um corte para estimular a gema a brotar senão ela dá muita falha é tranquilo moçada então existiu diversos tipos de tem gente que corta só geminha põe dentro um saco no saco e molha por uma semana que daí já estimula quando ele vai colocar ele põe só só a geminha brotada já no chão tinha né outros faz muda em copinho outros faz tem trocentos tipos de forma de plantar por estaca eu aqui quando vai plantar uma área maior eu acredito que essa questão de muda essas coisas dá muita mão de obra como hoje eu tô sozinho por exemplo o meu companheiro aqui chega daqui a pouco foi para a cidade no médico então eu acredito que se você tem a muda pega um ponto a cana inteira no chão é o é o a forma que mais rende né e é é mais fácil trabalhar também essas muda aqui vai render bastante então as canona grande aí tem mais quatro linhas aqui ó ela assim que eu vou cortar tudo para muda depois eu vou fazer um vídeo a gente plantando já largando elas no suco eu gradiei fiz o suco ontem mas é isso moçada vou voltar para o facão aqui na hora que a gente tiver a ventania louca na hora que a gente tiver é plantando lá aí eu faço mais um vídeozinho beleza valeu aí moçada tô um pouco ofegante porque eu pego aqui tá doído viu mas antes eu tinha falado né tinha mostrado que estava cortando lá agora aqui a gente já cortou o que tinha para cortar de muda e estamos aqui jogando as canas acho que vai dar umas 13 15 ruas no máximo aqui de 150 180 metros mas tá bom a gente deixou pouca muda mesmo a gente já está finalizando aqui acho que voltando lá com as três a gente já consegue espalhar tudo aqui aquele sistema que eu falei a gente é a cana inteira é com ponta né pega um pé com a ponta transpassa um pouquinho e vai gasta bastante cana assim mas é o jeito mais rápido que tem de fazer a gente tá só em dois aqui e o negócio é trabalhoso então o jeito mais fácil a gente tem que dar certo né claro jeito mais fácil que dá certo aqui as mudas tão muito boas essas mudas agora então a gente vai deixar assim mesmo foi assim que eu plantei todo o resto 95 ruas ali para trás e deu certo então eu vou continuar tranquilo moçada depois eu mostro a gente é cobrindo né adubando e cobrindo acho que adubar e cobrir vai ser só amanhã não vai ter jeito não valeu não vai ter jeito 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 não vai ter jeito